Olá meus amigos, tudo bem? O vídeo de hoje aqui eu vou estar demonstrando aqui a jogabilidade do PES 2020, né? Baixei essa demo aqui, vou jogar uma partidinha aí para mostrar aí a jogabilidade. Já fiz do FIFA, né? E agora eu vou demonstrar aqui o PES, que tem um avantagem sobre o FIFA, né? Ele vai trazer times aí do Campeonato Brasileiro, times brasileiro, né? Flamengo, Corinthians, Santos, né? Outros times aí, São Paulo, Botafogo, Fluminense, Atlético Mineiro, Cruzeiro, né? Todos os times aí, Grêmio, Internacional, bem legal aí o PES aí fazendo a parceria com a CBF, né? Para trazer aí os jogos do Campeonato Brasileiro. Aí o time da Juventus é o Pianite, né? Acho que é o Pianite, camisa bonita da Juventus, né? Selecionar o país, Brasil, ok. Confirmando. Aí sim. Aqui não aceitar. Vamos lá. E o seguinte, eu vou... Vou tirar aqui praticamente o som. Esse jogo, na versão mesmo, tá vendo? Aqui, ó. Manchester United, Bar de Munique, Barcelona com Messi. Aqui tem um vídeo aí com o Inês, ele jogando futebol de botão. Mas vamos lá, vamos na partida, né? Aí aqui, eu vou jogar Flamengo e vou jogar com o River Plate. Mas é que é uma final da Libertaduras, né? Ó o River Plate e o Flamengo. Plano de jogo. Esse aqui, ó, por fora. Gabigol, Bruno Henrique. Arrascaeta, o Diego. O Timão, cara, aqui o Timão do Flamengo, né? Vamos lá. Início. Vamos jogar. Tá dando umas dicas. O somzinho, meu torcido, aí. Tá lá, é a entrada. O Diego Alves tá ali, o pessoal ali, né? Subir umas escadarias aí. Flamengo e River. Salgando a torcida. Ó o Flamengo. Escalação. É o Lucas Prata, que eu conheço é o Lucas Prata ali. O resto eu não conheço ninguém, não. Jogou no Atlético Mineiro, né? Olha só a perfeição. Legal, né? Vamos lá. Começando o jogo. Quase. Olha só que jogada. Olha só. O Diego foi, tocou. Olha. Colocadinha, ela passou perca, hein? Quase, rapaz. O Flamengo começou bem, hein? Vamos tomar essa bola aí. Deixa o Argentino chegar, não. Isso. Pra fora. Ah, replay de jogada do River, não. Golaço. 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 Arrascaeta. Pegou de prima, hein? Bateu, hein? Nossa, que bolasso do Flamengo aí. Bacana, hein? Aos 10 minutos. Vamos ver o replay. Toque de bola. Tocou, clareou ele. Mandou a bomba. O goleirão nem viu. O goleirão tentou, mas... Não tinha jeito pro goleirão, olha só que bomba. Ele pegou, bateu... No canto esquerdo do goleir do River. Um a zero, no canto esquerdo do River. Um a zero, arrascaeta. Lateral pro River. Um a zero. Amém. O goleirão do River defendeu dessa. Quase, olha. Faço o perco. Nossa. O gabigol. O gabigol. O gabigol tentou. Olha. Toque. Clareou. É a bola que foi longe. É, foi ele mesmo. Veio de campo tomou. A jogabilidade do PES, ela é diferente do FIFA, né? Que parece que, assim... Mas é tudo que é acostumar, né? Mas ela tá boa, né? Ela dá assim, ó. Eu gosto de jogar assim, no toque de bola. O curador. O curador não tava impedido aí. O curador não tava impedido aí. Será que foi falta? Não, foi impedimento. Tava impedido, tava. Impedidaço. Não tem jeito, não. Não tem jeito, não. O diabo tá reclamando. Tava impedido, né? Onde tá errado, tem que reconhecer. O goleirão vai... Acabou o primeiro tempo. Aos 11 minutos, o gol nas Caeta 1 a 0. O jogo é bem rápido. Acho que é 4 minutos, sim, mano. Ora, vamos aos números. 57% é a posse de bola do Flamengo. 43% do Rio. O Flamengo teve 5 chutes a gol. Nenhum escanteio. Né? Vamos agora pro segundo tempo. Iniciando o segundo tempo agora. A Mang River. Opa! É... Až... Aitorsí... Colocamos um pouquinho de bolo. O leirão meteu o chutão para a frente, não quis nem saber. O segredo aqui é toque de bola, tic-tac ao estilo Barcelona, vai tocando envolvendo o adversário. Olha só, cheguei na cara do gol, mas a finalização não foi boa, tocou, o atacante bateu, tiro de meta. Olha só, olha só, olha só. Olha só, olha só, olha só, olha só, olha só. A gente deve ter uma vantaja aí. Falta, falta para o River, falta do Flamengo Cometão. O Diego chegou junto No argentino lá O que não fez e tal Daquela choradinha básica Não Diego, mas Vamos lá, vamos seguir o jogo Deixa eu só bota aí Muito enfiado a bola Mas rapaz, não fiquei Ciscando ali no meio de campo Outra falta As caídas que fez Meteu o pé no argentino lá Mas não fui eu Rapaz O jogo está aí para o final Toquei errado Ah, não é possível Como é que eu perco um gol desse? Cara a cara com o goleiro Eu isolei Brincadeira Era só fazer Eita O pé na forma Que bola Mal Ixi, o jogo está chegando ao final Ah, não é possível Como é que perde esse gol O jogador é muito ruim O que é isso? Como é que ele perdeu de novo O gol, olha lá O que é isso, rapaz Vai pôr o pé na forma Ah, não Mas bate muito mal na bola O que é isso? O jogo vai acabar O juiz vai apitar Acabou Nossa, eu perdi dois gols feitos Eita 1x0 Flamengo No River Campeão da Libertadores Pessoal, é isso aí Eu joguei uma partidinha Do PES 2020 Gostei da jogabilidade Eu estou interessado Em comprar esse jogo Vou ver o preço Não vou comprar Mídia física Talvez eu compre ele direto Do Xbox Na plataforma do Xbox Já compre ele na loja online E o jogo já instala No console Sem precisar de mídia física O PES 2019 Foi assim Eu comprei digital Instalei No console Está aí Na memória do console Mas gostei E a vantagem É que vem o campeonato brasileiro Você poder armar O campeonato brasileiro Jogar com os times do Brasil Que é muito bom Gosto mais de jogar com o Barcelona Com os times ingleses Lá Com o Liverpool Com o Tottenham Com o Bayern de Munique Com o Real Madrid Com a Juventus Paris Saint Germain Mas ele tem que jogar com os nossos times Armar um campeonato brasileiro E Flamengo Contra Corinthians Santos Contra Palmeiras Cruzeiro Contra Grêmio E fazer aí Bons jogos Pessoal Vocês que assistiram o vídeo Até aí Me acompanham aí Até o final Primeiramente Eu quero agradecer Pela audiência Pedir para você Que é novo aí no canal Que está chegando aí agora Que se interesse Por entretenimento O canal aqui Vai ter vídeos de Esse é o primeiro vídeo De videogame Mas tem Muita análise de filme Série Música Show Tecnologia Peço a você Que se inscreva no meu canal Curta o vídeo E acione o sininho Que assim que tiver Novos vídeos Você será avisado Ok Pessoal Vou ficando por aqui Desejo um forte abraço Aos amigos e amigas Até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau